Para quem se interessa pela história do trabalho a partir de uma perspectiva feminista, um livro que eu acho fundamental é esse aqui, o da Swan Coffield, Em Defesa da Honra. As historiadoras feministas vêm nos ensinando há muito tempo que o trabalho que as mulheres fazem nos ajuda a entender as relações e as tensões entre trabalho remunerado e não remunerado. O trabalho das mulheres nos ensina sobre formas específicas de exploração e também chama a nossa atenção para decisões, estratégias e expectativas que são dimensões que não costumam estar muito visíveis nas fontes habituais da história do trabalho. O livro da Swan, sem ser estritamente um livro de história do trabalho, ele combina magistralmente uma perspectiva de gênero com uma prática de história social. Nele a gente entende como é que se deram transformações materiais, simbólicas, legais no Rio de Janeiro do começo do século XX a partir da pergunta sobre onde estavam as mulheres e o que elas estavam fazendo. A gente pode acompanhar os debates fundamentais que ocuparam as duas primeiras gerações de juristas republicanos sobre temas como direitos, repressão, proteção, garantias, a partir da pergunta sobre como é que eles se posicionavam sobre crimes sexuais. E o que na minha opinião é a contribuição mais inovadora do livro, a gente pode entender como é que as decisões cotidianas de jovens mulheres sobre suas vidas interagiam com muitas hierarquias e ordens sociais. Na perspectiva da Swan, o cotidiano dessas jovens mulheres se torna extremamente político e ela vai nos mostrando os efeitos dessas pequenas decisões, às vezes desafiando a autoridade de suas mães e de suas famílias e às vezes chegando a obrigar os juízes a reformular e a adaptar suas ideias de proteção e de punição. Toda essa interpretação está assentada numa leitura muito sofisticada da documentação judicial, uma leitura na qual a diferença de gênero vai ganhando relevância na interação permanente com outras marcas de diferença construídas na relação social. Então, para mim, quando eu li o livro pela primeira vez, depois de eu ter encontrado algumas vezes a Swan revirando caixas no Arquivo Nacional para dar os últimos retoques justamente do livro, eu estava começando a minha pesquisa para o doutorado e um dos efeitos imediatos que ele teve sobre mim foi ter chamado a minha atenção para a importância de entender o universo mental dos juristas e de pensar como foi possível que eu não prestasse atenção nisso antes. E aí, a partir daí, eu comecei a colecionar jurisprudência, comecei a treinar também o meu olhar para identificar a polifonia dos processos judiciais. Então, é por isso que eu acho que o Em Defesa da Honra é uma leitura obrigatória para quem se interessa por uma abordagem feminista com história social rigorosa. É um livro exemplar para mostrar como trazer questões do direito e da justiça para a vida cotidiana e para dentro da sociedade e ele é um verdadeiro guia metodológico para analisar processos criminais em contexto e no processo histórico.